Música Garra e determinação Eis o mote da exibição de Joaquim Rino na rampa Serra da Estrela Covilhã 3ª prova da temporada do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group O piloto de Porto de Mós conseguiu ultrapassar algumas contrariedades no BRCBR 49E com as cores da arte e cimento e que é sempre cuidado pela FR Power e dessa forma virou a página sobre os acontecimentos da prova anterior no evento do Campeonato ainda que mais uma vez o fim de semana no topo de Portugal continental não tenha sido isento de problemas no entanto, desta vez e contrariamente ao que tinha sucedido em boticas foi mesmo possível dar a volta à situação e atingir os objetivos delineados que passavam claramente por não só voltar a estar no pódio da divisão para autótipos B mas também estar perto da discussão da vitória A rampa da Serra da Estrela começou mal mas acabou bem já que tive aquele problema da bateria depois os pneus também não chegaram a tempo que vinham de França que não havia em Portugal não chegaram a tempo andei ali um bocado com a traseira do carro a derrapar mas no geral correu bem estou agora na 2ª posição do Campeonato espero mantê-lo e se possível o 1º lugar também Com esta 2ª posição nos protótipos B e o 6º lugar absoluto Joaquim Rino sai da Serra da Estrela com outra motivação e agora foca já na prova seguinte a rampa da Penha Paisagem Protegida em Guimarães que vai decorrer de 12 a 13 de Junho e que marca a chegada ao meio da temporada 2021 E aí E aí E aí Obrigado.